Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, caros ouvintes, amigos que nos ouvem aqui na Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que damos início a mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou o Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto? Tudo certo, estamos aqui contentes com a repercussão, com os agradecimentos, com as mensagens que os ouvintes nos enviam. É muito satisfatório para a gente, não é, Ana Rosa? É muito bom a gente saber que, de alguma forma, esse espaço de trabalho, esse espaço nosso aqui, ele está chegando até as pessoas e está divulgando essas ideias sobre esse olhar, sobre a medicina, sobre a saúde como um todo e essa visão espiritual. Então, nós, ao longo desses programas, já chegamos aqui no meio do ano, a gente tem tratado sempre, sempre, sempre de saúde e questões ligadas à saúde, ao bem-estar físico, emocional, social, espiritual e relacionando com temas, com conteúdos da doutrina espírita. E hoje a gente vai tratar um pouco sobre o cuidado, sobre o autocuidado, principalmente. Então, a gente estava conversando já essa semana sobre a importância do cuidado para o ser humano, do ser humano desde cedo crescer num ambiente de cuidado e esse cuidado já começa desde a barriga da mãe, não é verdade, Ana Rosa? É engraçado, né, essa questão do cuidado, porque parece uma coisa muito óbvia, né? Ah, o cuidado, a gente precisa cuidar uns dos outros, isso, todo mundo fala sobre isso. Mas a gente não tem noção da importância, da dimensão que o cuidado tem na nossa vida. A gente não dimensiona o peso que cuidar e ser cuidado tem na nossa vida, desde que a gente está ainda na gestação, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que do ponto de vista físico, por exemplo, várias questões que envolvem a mãe podem afetar o bebê. Então, a alimentação que a mãe tem, o tipo de alimentação que a mãe tem, vai influenciar o metabolismo do bebê ao longo da vida dele. Se a mãe passa por muito estresse, esses hormônios de estresse, eles afetam o desenvolvimento do cérebro do bebê. Então, não é jogando a responsabilidade toda em cima da mãe, né? O pai também tem que ter responsabilidade, tem que ajudar durante a gestação, tem que ajudar nessa preparação. Mas a gente entender que não é uma coisa automática, né? A gravidez vai, vai, mas existe um processo ali que precisa ser cuidado, que precisa ser visto. O cuidado não começa somente após o parto, né? É isso que a gente precisa ter essa consciência. E você estava conversando comigo que exames demonstram, indicam, né? Dão indícios de que o estresse durante a gravidez, que o ambiente, tudo isso vai ter efeito na saúde do bebê, né? Da criança. Isso tudo, a gente trabalha muito com as questões de fatores de risco, né? A gente sabe que nada é determinante sozinho. Eu não sei se seja uma coisa muito grave. A mãe, por exemplo, fez um exame que levou radiação, usou um remédio que não sabia que não podia na gravidez, e aquilo leva a uma malformação. Mas quando a gente está falando de fatores que envolvem o ambiente, nessa parte de comportamento do ser humano, essas coisas são muito variáveis. Então, o estresse materno, ele é um fator de risco para problemas de saúde na criança. Então, tudo que a gente puder amenizar, a gente sabe que existe um impacto real. Agora, esse impacto também vai ser maior ou menor, dependendo do ambiente que a criança encontra depois que nasce, dependendo dos recursos que a família consegue desenvolver. recursos emocionais, recursos de comportamento e de ambiente. O que que seriam recursos, Ana Rosa, emocionais no ambiente, durante o crescimento da criança? A gente ter, na verdade, a gente está falando essa questão do cuidado, né? A criança, ela precisa ter as suas necessidades, digamos assim, básicas, supridas, né? Então, alimento, cuidado com a fome, cuidado com o frio, então, tá, cuidado, tá, aquecido. Ter os estímulos de conversa, de interação, de brincadeira, contato com a natureza. Tudo isso faz parte do cuidado que a criança precisa. Mas, a criança precisa de amor, né? Ela precisa se sentir amada, e a gente fala sobre isso, que é um amor chamado amor incondicional. Ela não vai ser amada se ela for um bebê bonzinho, ela não vai ser amada se ela for a criança que não se suja, não é isso? Ela vai ser amada. E ela vai ser dentro do amor educada para, por favor, né? Ter um comportamento que seja bom em sociedade, que vai ter um comportamento, assim, de poupar, não destruir as coisas, a roupa. Mas, isso não é condição para o amor. E esse amor incondicional, ele cria seres humanos confiantes, ele cria seres humanos afetuosos. Mas, é difícil, é um exercício difícil, né? Porque, quem pode dizer que ama incondicionalmente? É um exercício para os pais. Porque, ao mesmo tempo que o filho sabe que ele vai ser amado incondicionalmente, ele também não vai ser poupado de ser educado. Ele vai ter noção dos valores de disciplina, de ordem, de tudo isso. E isso também faz parte do amar incondicionalmente, não é? Esse amor também, ele educa, ele aponta, ele coloca limites, tudo isso faz parte do ato de amar, né? Exatamente. Agora, e a pessoa, vamos começar aqui a falar mais do autocuidado. E a pessoa, por exemplo, que identifica que ela não teve esse amor na infância, ela não foi criada dessa maneira, ela percebe as lacunas emocionais. Ela pode fazer alguma coisa, ela, ou ela, vamos dizer assim, bem limite, é um caso perdido, ela não teve, então agora não tem mais o que fazer. O que a pessoa pode fazer, por si mesma? Assim, na verdade, o ser humano, ele está o tempo todo sendo desafiado pelas situações da vida. Então, a gente, o desafio que a vida nos traz é para nos tornar mais fortes, para que a gente aprenda a lidar com aquela situação. Então, se ela não teve, ela vai precisar primeiro reconhecer isso. Isso é um ponto, né? Porque às vezes é difícil você reconhecer algo que não existiu. E você fazer essa análise, né? Olhar para a infância, olhar para... Como é que foi o passado? Como é que foi a sua criação? Isso tudo vai existir da pessoa também um preparo emocional, uma coragem. Porque nem sempre é muito fácil você lidar com essas questões. Às vezes vai ser preciso realmente o apoio de um profissional para poder fazer esse exercício. Mas, em geral, fazer essa análise, reconhecer é o primeiro passo. É, a pessoa reconhecer. E aí a pessoa buscar se reconciliar com o seu passado, seja ele qual for, se reconciliar com ele para poder caminhar e ir em frente e criar novas redes de afeto, reaprender coisas importantes relacionadas à autoestima, ao autoamor e a formar vínculos, né? Existem algumas teorias que falam sobre os relacionamentos que as crianças têm com as pessoas que são importantes na vida dela, normalmente os pais ou quem cuida dela. Então, a teoria do apego. Então, dependendo do tipo de relação que a criança estabeleceu, se foi um apego inseguro, tem vários tipos. Pode ser que aquilo, no futuro, a pessoa repita um padrão. Então, se a pessoa teve um pai, uma mãe, um ambiente familiar instável. Ah, uma hora a pessoa estava em casa, outra hora não estava, ia embora. Aí voltava, ia embora, voltava, ia embora. Então, a criança, ela pode desenvolver comportamentos relacionados a isso e que podem se refletir na vida adulta. Então, pode ser que a criança se sinta culpada por aquela situação, porque não sabe por que o pai ou a mãe abandona e volta, abandona e volta. Pode ser que a criança assuma um comportamento muito dócil, esperado, como uma maneira, assim, de agradar para que aquela pessoa fique. Ou pode ser que assuma o outro extremo, o comportamento de violência, de também agora eu não me apego a ninguém, porque se apegar não faz bem. E aí, às vezes, a pessoa, ao longo da vida adulta, ela repete esse padrão que ela aprendeu na infância, mas que ela nem sabe que foi um aprendizado. Mas foi, todos nós temos. Isso é só um exemplo para a gente pensar. Da mesma forma que a criança, se a criança tem um relacionamento estável, se a criança tem um ambiente de segurança emocional para crescer, ela não tem porquê ser desconfiada dos outros, ela não tem porquê ter medo de se apegar, ter medo de fazer vínculos. Então, o adulto mais saudável, mais seguro nas suas relações. Agora, tanto uma coisa quanto a outra, não exime o adulto de fazer o trabalho de casa. Se a pessoa teve uma infância, onde teve todo um ambiente emocional favorável, ou se ela teve um ambiente emocional desfavorável, cabe a ela, na idade adulta, dar continuidade ou modificar esse ritmo. Então, até mesmo, por exemplo, quem foi amado, quem foi cuidado, ele pode se amar mais, ele pode se cuidar mais, ele pode sempre melhorar também. É sempre algo que ele pode estar refazendo. É, identificar que ele teve esse presente na vida dele e compartilhar isso com os outros. E não se ressentir se, de repente, a vida fora de casa não foi exatamente como a vida que ele tinha. Na verdade, é botar nesse ambiente fértil. É, pegar nesse ambiente fértil que ele teve forças para conseguir construir isso na vida adulta. Hoje a gente observa a sociedade e a gente vê que ainda, infelizmente, o ser humano, ele se coloca em situações de muitos riscos, né? Ele não cuida suficientemente da sua saúde, não cuida suficientemente da sua alimentação. Muitas vezes deixa a sua vida espiritual um pouco de lado. A gente nem falou de cuidado espiritual. A gente nem falou, né? É normal, é assim, é muito comum que as pessoas só procurem um médico numa situação que a doença já está, um caso avançado, em que ela realmente consegue identificar. Ou ela só procura aí, vamos lá, para um centro espírita numa situação que ele está com um problema. Porque ainda não é uma rotina nossa ter esse cuidado consigo mesmo, né? Como é que a gente pode falar um pouco mais dessa importância, desse cuidado? Eu acho que a gente, primeiro, precisa se conscientizar de que a gente, às vezes, está fazendo muitas coisas, mas não está cuidando de muitas coisas, né? Eu li isso no Frei Leonardo Boff, ele tem um livro chamado Saber Cuidar. E o Leonardo Boff, ele fala um pouco sobre isso, sobre a gente estar no modo fazer e o modo cuidar. Então, na nossa sociedade, a gente é estimulado a fazer muitas coisas. E, às vezes, as pessoas estão realmente fazendo com carinho, com boa vontade. Mas, às vezes, é uma agenda tão extensa, que não dá tempo de comer, não dá tempo de dormir, não dá tempo... A gente está falando, eu e Beto, a gente está rindo aqui, né? Porque a nossa agenda é extensa. Nossa agenda é extensa. Então, é bom que o programa, antes das pessoas, de vocês aí, chegar em vocês, ouvintes, chegou na reflexão aqui, primeiro, né? É, a gente... é importante a gente falar isso, né? A gente reflete juntos, né? Com o programa, a gente reflete juntos com vocês. E a gente procura colocar em prática, né, Ana Rosa? Não, isso é um pacto de autenticidade, né? Ninguém vai fingir uma santidade que não existe, mas a gente também está aqui, igual vocês. Olha, vamos ressignificar, vamos reelaborar, vamos rever e vamos mudar. Então, a gente, muitas vezes, fica fazendo coisas mesmo, né? Então, a gente se alimenta, mas não significa que a gente esteja cuidando da nossa alimentação. A gente... A gente não morre de fome. Exato. Mas a gente não está cuidando da nossa alimentação, exatamente isso. Às vezes a gente está falando com um monte de gente o dia inteiro, no zap, mandando mensagem, trocando, mas isso não significa que a gente esteja cuidando das nossas relações. Nem cuidando uns dos outros. A gente está trabalhando, dando conta de metas, de compromissos, mas não significa que a gente esteja fazendo aquilo com um olhar cuidadoso, né? E a gente estava aqui observando, Kardec, ele destacou no Evangelho, no capítulo 7, Sede Perfeitos, o cuidar do corpo e do espírito. E é um daqueles capítulos, daqueles itens que só o título já é o suficiente para a gente fazer profundas reflexões, né? Dessa importância do cuidar do corpo e do espírito. E a mensagem começa dizendo o seguinte, né? Ama, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Então, ele vem falando do cuidado e ele realmente faz esse chamamento para o começo do amai, amai a alma, né? Amai a si mesmo. Então, o auto-amor, ele tem que estar em primeiro lugar nessa questão do cuidado, né? Nossa motivação maior, não é verdade? Isso, gente, na verdade, é... Você pode fazer coisas boas pelos outros, Mas se você não experimenta o amor, e isso inclui o amor por si mesmo, por trás existe uma sombra, né? Que vai permeando as relações. É difícil... Como é que você vai ser sincero no ato de amar o outro se o exemplo que você dá para o outro é de um desamor? Então, é uma incongruência na linguagem. Isso não significa que a gente não deva tentar, né? E que as duas coisas não possam acontecer ao mesmo tempo. Também tem gente que diz assim, agora eu vou deixar de fazer para os outros e vou fazer por mim. E aí cai no outro extremo, que é um narcisismo, um egoísmo, né? Então, é ter um equilíbrio nas duas coisas. É verdade, né? A gente escuta muito esse cuidado de si, no cuidado com a aparência física, né? A pessoa se cuida e ela está cuidando muito da sua aparência física, preocupada com a beleza. É importante também cuidar disso. Ou ela vai cuidar da sua vida profissional, de angariar muitos títulos. Mas isso não necessariamente reflete um auto-amor, né? Isso pode refletir pressões sociais, pode refletir a pessoa sofrendo com questões e precisando alimentar e se duvidar ainda mais um pouco do orgulho ou do seu próprio egoísmo. E o auto-amar significa aceitar, né? A gente trabalhou muito no início do programa, nos primeiros episódios, assim, nas primeiras gravações, essa questão do autoconhecimento, do se enxergar como o filho de Deus, se enxergar como um espírito imortal. E quando a gente se enxerga como filho de Deus, acredito que isso seja uma grande alavanca para a gente impulsionar essa questão do auto-amor. Porque não tem como não se amar se a gente consegue se perceber, né? Como filho de Deus e perceber o amor que Deus tem por nós. Eu acho que se sentir como filho de Deus abre um leque, um universo. Por quê? Porque quando a gente se descobre filho de Deus, isso nos dá uma segurança íntima de que nós não estamos soltos ao vento, né? Então, existe uma segurança íntima e existe um cuidado maior envolvendo a gente. Então, a gente... O tempo inteiro eu escuto pessoas dizendo assim, ah, aí Deus... Eu estava com esse problema e aí Deus resolve, Deus cuida. E aí essa consciência, né? De que Deus está cuidando e que mesmo que o problema X não se resolva, Deus está fortalecendo e está dando ânimo e está dando condições da gente seguir, isso fortalece, e isso nos põe em conexão com essa energia divina também. Porque para a gente ter acesso a esse amor, a esse cuidado, a gente precisa se abrir, né? Então, reconhecer esse amor, ele é um primeiro passo para a saúde mental, para a saúde física, para a gente poder ser mais otimista. se a gente é filho de Deus, a gente é herdeiro do universo, como diz Joana de Anjos. Olha que autoestima boa, né? Exato. Se a gente é herdeiro do universo, como Joana de Anjos lhes diz. O Emmanuel, ele fala, né? Que a gente precisa se enxergar, né? É pertencente à comunidade dos sóis, né? Quantos sóis existem, Deus está cuidando de quantos sistemas solares, quantos seres ele está cuidando, e a gente faz parte disso tudo, né? Que Deus o tempo todo está cuidando da gente. Então, ainda explorando essa questão da medicina, vamos pensar aqui assim, né? Para o nosso ouvinte aproveitar aqui, né? Cuidado básico, o que se indica para a pessoa começar nesse processo de autocuidado para a saúde física? Bem, eu acho que o primeiro ponto é a pessoa fazer um pouco de silêncio, dar uma pausa, tirar um momento para fazer uma pausa e olhar o panorama da vida dela. Ah, isso é uma receita pouco prática, Ana Rosa, que as pessoas querem dizer assim, ah, começa tomando uma vitamina, começa todo dia caminhando de manhã, mas eu estava aqui conversando com o Roberto, porque esse é um tema que o autocuidado eu estou estudando, por conta de questões profissionais mesmo, né? Estou fazendo uma pesquisa sobre o assunto, e uma das coisas mais interessantes, muito interessantes que eu achei, é alguns relatos que vêm lá da época de Jesus. Existiu, na época, um judeu que tinha uma criação junto com os gregos, o Philon, da Alexandria, e ele criou uma escola de terapeutas naquela época, então ele nasceu uns 10 anos antes de Jesus e morreu no ano 50 da era cristã, ele foi contemporâneo de Jesus, e ele estudava a Bíblia, e ele juntava, fazia o paralelo entre os ensinamentos dos hebreus com um dos gregos, ele achava que tudo tinha o mesmo fundamento, se a gente pudesse olhar além da letra. E aí ele fala o seguinte, que é preciso cuidar do ser. Isso é um livro do Jean-Yves Lilloup, né? Cuidar do ser. Mas para você cuidar do ser, esse ser é um ser com letra maiúscula, ele fala que é para você cuidar do ser, é o ser que existe dentro de você, é a porção divina, é o Deus que existe em você, mas que Deus precisa de silêncio, que a sabedoria do ser precisa de silêncio para se assentar, para se instalar. Então o primeiro passo para a gente se conectar com essa sabedoria interna é a gente parar um pouquinho do nosso corre-corre, desse muito fazer, e ter alguns minutos de silêncio conosco mesmo. Às vezes isso é muito assustador para as pessoas, às vezes as pessoas não estão acostumadas a ficarem sozinhas com elas mesmas. Tem gente que chega em casa e precisa ter um barulho junto, então está sempre com a televisão ligada, com uma música tocando, porque o silêncio incomoda. Mas o silêncio é importante para a nossa saúde, do nosso cérebro, e ele é importante para esses momentos de auto-reflexão, senão a gente está sempre com coisas externas chamando a nossa atenção e não tendo um espaço interno. Então a primeira recomendação que eu daria é para a pessoa fazer um pouco de silêncio, no máximo uma música instrumental bem tranquila de fundo, e pede a Deus para dar uma orientação assim, Deus, por onde que eu começo? E vamos ouvir. Esse silêncio, a pessoa vai acabar ouvindo muitas vozes internas, né? No primeiro, às vezes vem um bilhão de pensamentos. E aí tem que lidar com isso, né? Com muita tranquilidade, né? Com muita segurança, muita calma, faz parte, né? Muitas vezes ele vai ouvir, a pessoa vai ouvir reclamações, lamentações, vai lidar com questões internas. Mas se permitir, então, pensar por onde começar. Então vamos lá, e feito esse silêncio? Aí a gente vai ver, pode ser que venha assim uma sugestão, ah, começa por uma coisa externa, ah, não fiz uma atividade física, começa mudando a sua alimentação, começa, tudo bem, é um começo, porque todo cuidado vai começar por algum aspecto. Pode ser que venha, não, olha, você tem que cuidar da sua parte espiritual, não, seus relacionamentos, então o que quer que venha, escute com calma, com tranquilidade, faça uma prece, peça uma intuição, e vamos assim, meditar sobre as nossas ações, né? Jesus na véspera de chamar os doze discípulos, ele ficou uma noite inteira meditando, está lá na Bíblia, no Evangelho, não me engano, de Mateus, e se Jesus que era Jesus precisou virar uma noite inteira meditando antes de chamar os discípulos, a gente também precisa ter esse tempo de silêncio, de se escutar, de meditar, digamos assim, sobre a nossa vida. E aí aos poucos ir escolhendo, ah, primeiro eu vou mudar esse aspecto, que é a alimentação, depois eu vou mudar esse aspecto aqui, que é a atividade física, ah, eu vou mudar a minha rotina, eu vou ter mais tempo com os meus amigos, com a minha família. Então assim, alimentação, vida sedentária, são questões que a gente precisa se preocupar, relacionamentos, como estão os nossos relacionamentos, que a gente vai à espiritualidade, as nossas ocupações. E aí nesse ponto de vista espiritual, o que é cuidar de si no ponto de vista espiritual? Cada um vai ter que responder para si mesmo, quais são as suas formas espirituais, né? Porque às vezes pode parecer mais simples, já é tão complicado às vezes você fazer uma dieta, fazer uma alimentação saudável, mudar os hábitos alimentares, procurar onde é que encontra-se alimentos mais saudáveis, tudo isso, organizar os horários de alimentação. Agora, os horários de espiritualidade, tudo isso para a gente pode parecer ainda muito, muito abstrato, né? Na verdade, a gente tem que parar para se auscutar, né? Se a gente não se auscutar, a gente não vai saber qual é a nossa fome espiritual. É igual assim, a gente, às vezes, come uma besteira, digamos assim, né? Entre aspas falando, come um doce, come um salgadinho, sem estar realmente com fome ou sem que aquilo vá suprir as nossas necessidades nutricionais. A gente come por olho grande, né? Numa recriação, num ambiente festivo. Então, a gente precisa, assim, só que isso, uma vez ou outra, na vida, no corpo, não afeta. Se isso for o tempo todo, isso adoece. Do ponto de vista espiritual, a gente tem fomes também, né? Às vezes tem fome de paz, às vezes tem fome de identificação, tem fome de fé. E, às vezes, a gente fica tentando burlar a nossa fome espiritual com atividades. Ah, então eu vou para o centro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, assumo todos os compromissos do centro. de alguma forma, estou sendo útil, mas lá no fundo, eu não estou atendendo a minha fome verdadeira. Então, essa reflexão sobre o que você realmente sente falta, eu sinto falta de um espaço de reflexão, eu sinto falta de ser mais ativo, porque não é o tipo de atividade, é aquela que você precisa, que você necessita, para você atingir um bem-estar interior, né? Então, a gente vai chamar aqui um intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com vocês, continuando esse programa. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Então, queridos amigos, estamos retornando aqui com o nosso programa Medicina e Espiritualidade. E você que está nos ouvindo, já faz parte do Clube da Fraternidade? Vamos ajudar a Rádio Rio de Janeiro a manter a sua tarefa, se manter no ar, chegar a tantos lugares, quando o centro está fechado, Rádio Janeiro está aqui aberta 24 horas, então a gente pode ir num momento na madrugada, num momento, assim, num fim de semana, às vezes num horário que a gente gostaria de assistir um estudo, gostaria de ouvir uma palavra, a gente acessa aqui na Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos ajudar a manter no ar o trabalho da rádio, não é, Roberto? Exato, a rádio tem sido muito importante para a gente, tem sido muito importante para o movimento espírita, e a Rádio Rio de Janeiro ela se coloca à disposição mesmo como a rádio dos espíritas, a rádio que pretende auxiliar o movimento espírita, levar a doutrina, levar o consolo, levar o cuidado, hoje nós estamos falando bastante do cuidado, não é verdade? então a Rádio Rio de Janeiro ela também cumpre esse papel de cuidado, e isso é uma responsabilidade, a gente, falando assim para os trabalhadores espíritas, todos nós temos também esse dever de autocuidado e oferecer um cuidado também para quem chega. Então, a gente estava falando aqui sobre o cuidado espiritual, a gente com, o nosso programa passa muito rápido, não é, Ana Rosa? A gente tem muitas coisas para falar sobre o cuidado espiritual. Agora, então a pessoa, não necessariamente aquela pessoa que está frequentando o centro espírita, que está participando, ela esteja 100% em dia com o seu autocuidado, então, ela também tem que parar, refletir e observar se ela realmente está fazendo do jeito, da forma que ela vai estar preenchendo as suas insatisfações, as suas necessidades. É muito comum também a gente ver as pessoas que trabalham no movimento espírita estarem como qualquer pessoa do ser humano, também estressadas, cansadas, e o trabalho também traz cansaço físico, cansaço emocional, então, as pessoas também precisam estar parando para pensar e refletir. O que mais que a gente pode estar indicando para as pessoas sobre o autocuidado espiritual? A gente tem que buscar, cada um tem que buscar o seu caminho, né? Cada um tem que buscar aquele caminho que, até a gente está falando que é a sua fome, né? Eu, por exemplo, tenho atividades que eu faço e que eu me sinto muito bem realizando. Eu me sinto muito bem em atividades que eu trabalho com outras pessoas, que eu trabalho com o público, que eu trabalho com crianças, eu gosto muito desse tipo de trabalho. Mas tem pessoas que não gostam de trabalhar com criança, que preferem ajudar às vezes numa tarefa às vezes um pouco mais administrativa, de organização. O mais importante é que o realizar da tarefa, ele não substitua o objetivo final, que é o seu bem-estar espiritual. Porque às vezes a gente aí, ah, então vou fazer um trabalho aqui com essas crianças, a gente está aqui conversando, né? Na evangelização, e aí eu saio estressado, saio cansado, saio impaciente, porque as crianças são levadas, ah, foi um dia difícil. Então eu tenho que sempre colocar a tarefa, ela é um processo, ela é um instrumento para que eu possa melhorar espiritualmente, para que eu possa ter mais paz. Ah, eu vou ajudar a organizar, sei lá, a biblioteca do centro. É um favor que a gente vai fazer, mas dá para organizar a biblioteca do centro. Mas aí quando eu chego lá, os livros estão fora do lugar. Poxa, arrumei tudo, agora chega alguém aqui e desorganiza. Aí você arruma, chega um dia e está desarrumado de novo. Se aquilo passa a te gerar irritação e sofrimento, você tem que repensar se aquela tarefa é a tarefa adequada ou se você precisa também desenvolver mais paciência, mais calma, mais desprendimento. E aí a gente vai crescendo para que essas atividades, foi como a gente falou, não fiquem só no fazer. Elas atinjam o seu objetivo espiritual. Então tem pessoas que elas vão se identificar tendo experiências espirituais no contato com a natureza, tendo experiências espirituais numa leitura, numa prece, num trabalho de auxílio ao próximo, seja desde fazendo uma comida ou fazendo um bolo ou cuidando dos seus próprios filhos, dos seus próprios familiares, ou indo numa evangelização com crianças, ou visitando hospitais, ou organizando materiais e ela sabe que isso vai resultar no bem-estar do próximo. Então organizar a parte até financeira do centro espírita, organizar as documentações, organizar a memória, organizar o espaço físico na limpeza material, seja também na decoração. Tem pessoas que se identificam muito no cuidado de plantas, de cuidado de animais. Tem pessoas que elas trabalham com designer, elas fazem materiais de divulgação, elas cuidam de murais. Então tem muitos e muitos trabalhos e tudo isso pode estar auxiliando nesse processo de espiritualidade. Vou fazer uma pergunta aqui, como é que você faz, Roberto? o que você faz? Olha, depende muito do momento. O seu cuidado espiritual? Ultimamente, o meu cuidado espiritual está intensizado muito através das preces. E essa semana eu ganhei um livro da Joana Jans, um livro que se chama Responsabilidade, é um livro novo e esse livro tem sido um bálsamo. Então ler essas mensagens, fazer uma prece, quando acaba e eu fecho o livro, eu me sinto realmente revigorado e você fala da forma espiritual, é como se eu tivesse feito uma refeição, é um momento de alimentação. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito essa relação afetiva com os espíritos, eu tenho muita admiração, muito carinho, muita gratidão. Então, pegar um livro da Joana Jans, de pegar um livro do Manoel Filomeno de Miranda, um livro do Emmanuel, do André Luiz, e não só o conteúdo da mensagem, mas eu me sinto muito próximo, procuro muito me aproximar desses espíritos e isso preenche muito também essa questão de afetividade. A gente percebe, eu acho que ser espírita nos dá essa benção de ganhar amigos no plano espiritual, mesmo que eles talvez não falem, mas a gente pode sentir o cuidado com eles, imaginar o quanto Joana, a gente olha assim, a quantidade de livros que Joana trouxe, Joana de Anjos para a gente, pensar, poxa, que carinho, que cuidado esse espírito teve e a gente ter essa felicidade, ter acesso a esse material, ter isso. Então, assim, eu estou falando aqui, daqui a pouco já estou fazendo uma prece de agradecimento se deixar, porque isso tem feito muito bem. Mas de vez em quando também eu sou o tipo de pessoa que eu não sou uma pessoa muito ligada à natureza e aí eu tenho, você falou num programa, não sei se você falou num programa, foi numa conversa, duas horas por semana. 20 minutos de contato com a natureza. De contato com a natureza. Então, quando eu não tenho, quando eu vi que a semana não tive esse espaço, então eu paro na rua para, às vezes, ou eu pego um ônibus ou eu pego uma condução num ponto depois e eu ando um pouquinho para olhar para o céu. E aí eu tento preencher esse espaço que ainda não é o ideal, mas pelo menos estar em contato com o céu. E aí quando eu começo a olhar para o céu, eu gosto muito de tirar fotografias, né? Aí às vezes eu me pego tirando foto das nuvens e aí quando eu estou organizando, sei lá, eu vejo aquelas fotos das nuvens, vejo aquelas imagens. Às vezes, até quando o céu está com uma nuvem carregada de chuva, também é uma coisa bonita e tudo isso faz um bem-estar. Então, assim, eu acho que é uma questão também de hábito, né? Quando a gente vai se permitindo, a gente vai encontrando vários outros caminhos que vão nos conduzindo a esse bem-estar espiritual. Ok. Eu acho que isso que você falou, às vezes não consegue ter o ideal. Ah, porque lá no livro tal, a pesquisa tal diz que é 120 minutos. Mas se eu não posso ter 120, eu começo por 10, depois eu aumento para 20, mas já existe uma intenção e uma consciência de que essa necessidade é real. Então, às vezes a pessoa diz assim, ah, eu não tenho hábito de rezar. Não precisa rezar o tempo todo, mas existe uma necessidade de nós entrarmos em contato com Deus, com essa sabedoria maior. a gente precisa entrar com essa energia divina, em contato com essa energia divina, porque é importante, nosso alimento espiritual vem desse contato. E aí, pode ser que a sua prece, não seja uma prece decorada, nem uma prece num horário fixo como de todo mundo, mas pode ser que a sua prece seja no momento que você está ali olhando o céu, e a gente agradece a Deus por aquilo, agradece a vida, quando a gente olha uma criança, quando a gente às vezes come uma fruta gostosa, docinha, e diz assim, ai, que delícia, obrigado. Então, a gente precisa começar a abrir espaços para a gente ter esse contato com esse lado espiritual da vida, que não necessariamente é com mediunidade. O lado espiritual é com o lado que transcende a matéria, com a energia divina que envolve tudo. Outra questão que é muito importante, você falou da infância, de construir dessa rede de cuidado, dessa rede de proteção, e a gente percebe o quanto ter relações nos auxilia. Então, conviver com pessoas que podem dar também um bom exemplo, um exemplo de dedicação. A gente, no movimento espírita, Ana Rosa, tem conhecido personalidades, trabalhadores que muitas vezes eles são até anônimos, mas que eles estão no nosso centro espírita, que estão nos lugares que nos dão exemplo de dedicação e tem histórias muito bonitas para contar. Ouvir essas histórias também eu acho muito importante. Então, uma dica que eu dou para as pessoas é se você frequenta um centro espírita, procure descobrir como é que foi a fundação desse centro espírita, conhecer a história dos primeiros trabalhadores, conhecer como é que eles venceram as dificuldades, como é que foi a determinação deles nesse projeto. isso tudo nos incentiva muito, Ana Rosa. E assim, quem é o mentor do centro, qual é a história do mentor? Às vezes a pessoa tem ali um espírito que dá nome ao centro, que é o responsável pelo trabalho espiritual, mas não conhece. Isso vai fazendo afinidade. O nosso programa, estou olhando aqui, daqui a pouco o nosso programa também já está acabando. Eu fiquei muito tentado aqui a conversar com a Ana Rosa, já deu para ela contar depois a história da casa espírita dela, do trabalho, mas eu queria falar só um pouquinho de uma forma bem simples. Você pertence a uma casa espírita, Ana Rosa Federico Júnior, que já está com quantos anos? 18 anos. 18 anos. Ter participado desde a fundação, você acha que isso te trouxe hoje um bem-estar para a sua saúde? Você identifica isso? Olha, eu identifico que me traz, até hoje, às vezes, a gente, por conta do trabalho, tem um sábado que eu tenho que trabalhar, lá eu vou às atividades dos sábados e às segundas. Às vezes, eu tenho que trabalhar um sábado, às vezes, até mesmo uma segunda no horário, eu não consigo chegar para a reunião. Como me faz falta? E quando eu vou, às vezes, eu não faço nada. Eu fico lá, só quietinha, participando de uma roda de leitura do Evangelho que a gente tem com os pais. às vezes, na nossa reunião pública, somos poucos, é um centro pequeno. Às vezes, é um tema que a gente vai debatendo, conversando, às vezes, eu fico quietinha, só ouvindo as pessoas. Então, assim, aparentemente, você está ali só assistindo. Quando eu saio, eu saio tão revigorada, tão revigorada. Então, a gente precisa ter esses espaços, esses lugares, que sejam significativos para a gente e que propiciem essa restauração espiritual. Eu, às vezes, auxilio no Frederico Júnior organizar as fotografias e aí é muito bonito quando você olha, sendo que já tem 18 anos, a quantidade de crianças que passaram por ali, que já são adultos, imaginar que bonito ver o ser humano se desenvolvendo, o ser humano ter tido um espaço, o ser humano ter progredido. Mães, que levam seus filhos desde pequeno e ver essas mães também se desenvolvendo, tendo acesso ao plano espiritual. e você olhar para trás e ter esse legado, ter participado dessa história, ter participado. Então, assim, quem não participa de um trabalho, é muito bonito a gente participar e um ano de trabalho já traz para a gente tão boas lembranças, tão boas histórias, dois anos, três anos e a gente vê que dez anos, vinte anos de trabalho passam muito rápido, né, Ana Rosa? É, passa muito rápido. Como uma internação passa rápido, né? Então a gente vê que ter esse cuidado e construir uma história, né, observar a sua história, o seu legado, é uma ação de cuidado assim que a gente não pode prescindir, né, fazer a... Os Espíritos falam muito da hora vazia, né, você falou assim, desse silêncio, esse silêncio não é uma hora vazia, é uma hora ocupada, né, é uma hora preenchida. Então esse silêncio, ele tem uma função. Uma função, então não deixar... Porque quando a gente olha e vê assim, as horas vazias, aí a gente até pode entrar assim numa sensação de insatisfação muito grande, né, aquilo que a gente não produziu, que a gente não construiu, que a gente não semeou e agora a gente não está colhendo nada, né, traz uma insatisfação. Mas a gente sempre pode começar. E já caminhando já para o finalzinho do nosso programa, aquela pessoa que está vendo o seu autocuidado e ela percebe que está necessitando fazer um pouco mais e ela se depara com um pouco de culpa. Como é que ela pode lidar com essa culpa de não ter feito o suficiente ou nessa altura da vida? O que a gente pode dizer? Victor Frankl. Depois vocês vejam quem é Victor Frankl. Não dá mais tempo de contar essa história hoje aqui. Mas Victor Frankl, eu já falei dele, a gente adora muito o Victor Frankl. Ele tem uma palavra que ele fala o seguinte, que a culpa, ela é... Ela faz parte porque nós não somos perfeitos, mas que a função da culpa é nos tornar melhores. então se você sente culpa por alguma coisa é porque você pode melhorar naquele aspecto. Então melhore, pegue a culpa e transforme ela em força para melhorar. Então se você até hoje não se cuidou ou se você hoje sofre uma consequência, um problema até de saúde por uma falta de cuidado, um desleixo com o corpo ou com o seu emocional, não fique remoendo a culpa. Diga o seguinte, então eu vou aprender e faça a partir de hoje melhor, se organize para fazer melhor porque esse aprendizado vai se fixar e no futuro, seja nessa encarnação, seja no plano espiritual ou em outra vida, você já vai chegar melhor, cuidando melhor porque você já vai ter adquirido. Então fica esse convite, hoje é ouvinte, você que está nos ouvindo, hoje é dia de você se cuidar um pouco mais, se você ainda não começou esse processo, então vamos começar porque a gente precisa, a gente merece esse cuidado. Então a gente vai caminhar agora para a nossa meditação que também vai tratar desse assunto. Obrigado, Ana Rosa. Obrigada, Beto. Meditação Então, queridos amigos, hoje o nosso tema foi sobre o autocuidado e a gente falou um pouquinho no espaço de silêncio, de silêncio para que a gente possa deixar essa sabedoria interior florescer. Ela poder ter espaço e ela florescer. Então eu gostaria de convidar você que está aí conosco, aqui acompanhando o programa na Rádio Rio de Janeiro a ter um espaço, um minutozinho de silêncio, um minutozinho de tranquilidade. Então vamos respirar. Se você, eu sempre falo isso aqui, se você agora não estiver podendo se concentrar, tiver que fazer algumas atividades que exijam muito sua atenção, apenas escute e mais tarde faça novamente em sua casa. Mas nesse momento, se você tiver essa possibilidade, pare um pouquinho o que está fazendo, sente de maneira confortável, se desejar tirar os sapatos, largue um pouquinho a bolsa, vamos assim, deixar um minutinho, são alguns minutos de calma, possam acompanhar você. E eu vou convidar você a mentalizar nesse momento, nós vamos hoje fazer um silêncio, mas uma prece nesse nosso silêncio. E antes dessa prece, eu queria que você mentalizasse um aspecto da sua vida que você acha que você precisa cuidar melhor. A gente aqui, eu e o Beto, conversamos muito sobre vários aspectos. Eu preciso cuidar da minha saúde física, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar melhor da minha família, dos meus relacionamentos, eu preciso cuidar da minha vida profissional, eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Enfim, você que pode dizer qual é o aspecto que você, nesse momento, identifica como mais necessitado, mais urgente de cuidado. E nós, então, vamos intencionar essa nossa prece para esse aspecto em particular que você levantou. E eu vou pedir a você, então, que diga claramente, vamos pedir a Deus a sabedoria divina que nos ajude a ver com mais clareza os caminhos que nós precisamos estabelecer para cuidar, cuidar adequadamente, cuidar protegidamente desse aspecto em particular das nossas vidas. vamos pedir aos amigos espirituais que nos acompanham que possam, nesse momento, renovar as nossas forças e energias e nos dar clareza de pensamento, clareza nas emoções para enxergar as necessidades reais que estão por trás desse nosso pensamento inicial. O que realmente eu preciso fazer quando eu penso em cuidar da minha saúde, quando eu penso em cuidar de mim mesmo, cuidar da minha família, qual é a necessidade real que precisa ser atendida e qual é o aprendizado que eu preciso ter. Vamos inspirar e expirar profundamente, calmamente e vamos deixar vamos deixar que essa ideia de aprendizado vá ocupando espaço dentro de nós. Esse aspecto que eu preciso mudar é exatamente a lição que eu ainda preciso aprender. Esse aspecto que eu preciso cuidar ainda é um capítulo de aprendizado, um caminho de aprendizado que eu preciso percorrer. então vamos pedir clareza intuição para que nós possamos iniciar a nossa jornada de autocuidado exatamente do ponto que precisamos vamos inspirar e expirar calmamente tranquilamente e vamos pedir força pedir ânimo aos amigos espirituais para que eles possam orientar as nossas escolhas nos intuir com leituras com conversas com vídeos com pensamentos que possam nos inspirar a modificar nos inspirar a tomarmos as decisões corretas nos inspirar a irmos em frente de forma que possamos atingir os nossos objetivos com muita calma com muita tranquilidade nós vamos acolhendo os pensamentos sem pressa sem estresse sem urgência e nós vamos permitir que esse canal de conexão com os amigos espirituais ao longo dessa semana vá nos intuindo para tomarmos as melhores decisões e termos força de nos libertarmos da culpa e aprendermos aquilo que é importante para a nossa evolução espiritual vou pedir a você que respire profundamente e que no seu dia a dia mantenha forte esta intenção de reconhecer qual o aspecto qual a lição que você precisa aprender para ser mais feliz para aplacar a sua fome espiritual vou pedir a você que dê um grande sorriso vamos assim abrindo os nossos olhos encerrando mais esse momento de encontro com muita gratidão a Deus aos amigos espirituais que nos permitem essas reflexões em conjunto eu e Roberto estaremos aqui na próxima semana e aguardamos o seu feedback mande notícias aqui para a rádio de como tem sido para você passar esse horário conosco esses assuntos nós estamos aqui também desejando atender às vezes você tem uma sugestão de um tema de algum pedido você quer rever aprofundar um tema que já foi falado e assim nós também aqui vamos aprendendo a aplacar a nossa fome espiritual com as suas sugestões de estudo de conversa um grande abraço Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio